O homem de 31 anos, ele foi preso depois de invadir um salão de beleza pra furtar durante a madrugada em Governador Valadares. É isso aí que ele levou, diretor? Levou um dinheiro, né? Dinheiro... Ah, tá, a polícia resgatou isso aí, recuperou isso aí, né? E aquilo lá é o quê? Que trem verde lá na bolsa lá? O ventilador levou também, ó lá. Meu Deus. O detalhe é que antes de ser preso, o suspeito ele pulou em um córrego pra tentar fugir. Ah, é? É. Nesse frio, hein, diretor? A Alessandra Garcia tá de volta e vai... Ô, Alessandra, entrou no salão de madrugada pra mexer com as coisas dos outros lá e depois tentou pular na água, né? Ô, Nico, olha só que registro policial mais inusitado, né? Eu tô um pouco cúmico. Nico, esse homem de 31 anos, ele conseguiu ser detido na mesma ocorrência duas vezes e foi durante a madrugada aqui em Governador Valadares. O circuito interno de um salão de beleza na rua Afonso Pena, no bairro Esplanado, aqui em Governador Valadares, registrou a ação desse homem dentro desse salão, furtando. Os seguranças, então, foram acionados e quando chegaram, esse homem fugiu. Os seguranças foram atrás desse homem e o prenderam, algemaram esse homem e no minuto ali de distração que esses seguranças deram, esse homem o quê? Fugiu de novo. E fugiu algemado, Nico, fugiu algemado, sentido ali aos prédios do BNH do bairro São Pedro. E esse homem ficou tão desesperado que ele pulou dentro do córrego, achando que os seguranças não iam atrás, que iam desistir, mas não desistiram, não. Foram atrás desse suspeito e o prenderam, o deteram novamente. A polícia, então, foi acionada, né? Já havia sido acionada, chegou até o local. Levaram, então, o fujão para a delegacia de polícia civil e recuperaram todos esses materiais que a gente vê aí nas imagens. Nico? Nico?